Voltamos rapidinho com o Legado no Esporte, e já que o futebol não está todo esse espetáculo assim, o ex-Beatle Paul McCartney vai fazer o primeiro show da Arena Palmeiras, já no mês que vem. Serão três apresentações da turnê Out There. A primeira em Vitória no dia 10 de novembro, depois em Brasília dia 23 e em São Paulo no dia 25. Os ingressos custam entre R$ 220 e R$ 700. Paul McCartney tem vindo ao Brasil todo ano desde 2010. Paul McCartney, um dos maiores nomes da música mundial, vai estrear lá o estádio do Palmeiras. E a gente espera que o futebol do Verdão siga esses passos e seja um sucesso. O sonho arrasado por um vigarista. 38 adolescentes caíram no golpe de um falso empresário de futebol. Com a promessa de testes em grandes clubes, os garotos foram levados de Alagoas para o Rio e viveram em condições precárias durante quase dois meses. Uma cidade onde o tempo passa devagar. Estamos na Pequena Pilar, cidade do interior de Alagoas, a cerca de 40 quilômetros de Maceió, com pouco mais de 33 mil habitantes. A maioria da população depende da pesca na Lagoa de Manguaba. Seu genival é um deles. Ele e Edilene são pais de Elivelton, um adolescente de 15 anos que sonha ganhar o mundo com a bola nos pés. Eu acho bonito o sonho dele, de querer ser jogador de futebol. Sonho que leva às expectativas de todos. Primeiro ajudar minha família. Meu avô, minha avó. Eduardo segue o mesmo caminho. A rotina do menino de 13 anos não é fácil. Além de estudar, tem que ajudar o pai a produzir blocos de cimento. É desse trabalho pesado, sob o sol, que seu Luiz tira o sustento da família. Mas o dinheiro nunca chega até o fim do mês. Comida? Nem sempre tem no prato. Tristeza, viu? Porque quando você vê, assim, seus filhos chegarem na hora de meio dia e dizer, pai, eu quero comer. Pô, vai ser uma dor, viu? Para mudar esse triste cenário, seu Luiz incentiva o filho a jogar futebol. A chuteira é artigo de luxo. No dia a dia, são os pés descalços que fazem a bola rolar. O objetivo desses meninos daqui de Alagoas é o mesmo de tantos outros espalhados pelo país. Mas, apesar das inúmeras dificuldades, a esperança joga sempre a favor. Quando eu vejo lá, o jogador lá é também muito dinheiro que ganha, né? Quem não quer ganhar muito dinheiro na vida? Hoje a profissão mais fácil de ganhar dinheiro é jogador. Iludidos por essa suposta facilidade, os meninos de Pilar e de outras cidades do interior de Alagoas caíram em um golpe. Tudo começou no início de agosto, quando este rapaz, chamado Alain Nunes Silva, procurou a família dos adolescentes. Alain se dizia empresário de jogadores e fez promessas sedutoras. Ele chegou aqui na cidade com um peneirão, né? Começou o carro anunciar, peneirão, tal, assim, assim, que vai revelar jogador para o Vasco, Fluminense. Era a oportunidade que os meninos tanto esperavam. O sonho tinha um preço alto demais para quem ganha pouco. Tinha que passar a continha para ele de 900 reais. Eu fui na casa do pai da minha mãe, pedi 50 reais a cada um, me ajudaram. Aí o tio dele também ajudou, daqui, a avó dele. 38 jovens alagoanos deixaram o estado rumo ao Rio de Janeiro. A viagem de Arapiraca a Teresópolis foi de ônibus, 2.500 quilômetros percorridos em dois dias e duas noites. Mas tudo não passava de um plano para iludir os jogadores. Da região serrana, eles foram trazidos para este sítio em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Aqui, os jovens perceberam que as promessas estavam longe de ser cumpridas. Não havia colchonetes para todo mundo. A alimentação era precária. Uma denúncia anônima levou o Ministério Público a investigar o caso. Não tinha cama suficiente, os adolescentes estavam dormindo em colchonetes. Era um banheiro só para todas as pessoas. As condições de refeitório, cozinha, era tudo na base do improviso. Por uma decisão judicial, os rapazes começaram a receber comida e ajuda psicológica. A essa altura, o objetivo de fazer teste num time grande já tinha ido por água abaixo. Até eu chorei lá. Por quê? Por quê? Saudade dos meus pais. Depois de quase dois meses de angústia, finalmente puderam retornar para a terra natal. A volta foi de avião, algo inédito para todos eles. Para Igor, a ficha ainda não caiu. Ele recebeu do suposto olheiro uma proposta para jogar na Bélgica. Ele falou que a gente ia viajar, ia ganhar quatro salários mínimos, que no total aqui no Brasil ia dar 15 mil reais. O homem que se passava por empresário de jogadores obrigou Igor, que é menor de idade, a assinar este contrato. Uma das cláusulas mostra que, em caso de rescisão por parte do atleta, há uma multa no valor de 500 mil reais. Ele nem conheceu o pai, né? E minha mãe, meu pai que tomou de conta dele. E um desgraçado desse vir fazer uma coisa dessa, né? Candidato a deputado estadual pelo PRTB de Alagoas, Alain não se elegeu. Pelo Facebook, se defendeu dizendo que trabalha como olheiro há quatro anos e que já levou jogadores para o Vasco e o Fluminense. Em outra publicação, ele diz que não teve benefícios financeiros e que gastou o pouco que tinha com os garotos. Para quem foi enganado, fica a lição. Que não acredite, que procure precisar mais. Frustração que não desanimou os jovens sonhadores. Pelo contrário, deu a eles ainda mais vontade de seguir em frente, de não desistir. Jamais. Meu nome é nunca desistir. A gente vê um pouco de como é o Brasil, né? Essa realidade dura que muitas regiões aqui do país vivem, né? Às vezes a gente está numa realidade um pouco diferente e vê essa realidade e é bom a gente conhecer. E pior que tudo, né? Pior do que gastar esses 900 reais, que eles passam fome, mas esse dinheiro vem, é matar sonho de criança, né? Criança pode chegar longe se tiver um sonho, mas quando se mata esse sonho, as coisas ficam ruins, né? Espero que isso nunca mais aconteça com esses meninos aí. Vamos mudar de assunto agora? Não, vamos falar ainda que o Vasco Fluminense, eles informaram que não conhecem o suposto empresário Alan Nunes e que nunca fizeram qualquer tipo de acordo com ele para a escolha de jogadores. Esse cara merece a cadeia, né? Agora vamos mudar de assunto. Chegou o momento de ver quem deu show no futebol pelo mundo. Os golaços dessa semana estão imperdíveis. Abrimos a nossa lista com um golaço que em outras semanas ficaria em posições melhores, mas hoje está tão bom que fomos obrigados a colocar ele em quinto. Celso Bordes aproveita o cruzamento para trocar de letra e anotar um belíssimo gol no amistoso da Costa Rica contra a Coreia do Sul. Que categoria! Pulamos para o campeonato norte-americano, onde Lee Nguyen abusou da ideia de fazer um gol de cobertura. O atleta do New England Revolution dá um tapa sensacional por cima do goleiro do Montreal Impact e entra na lista de hoje. Mesmo com muita altura, a bola morre no fundo da rede. Que golaço! Aqui no Brasil, Della Torre fechou o placar do Atlético Paranaense contra o Figueirense com chave de ouro. O atacante do furacão deixa o zagueiro falando sozinho e tem tempo para bater com estilo de pé esquerdo. Gol espetacular na vitória do time por 3 a 0. Ainda falando sobre brasileirão, o Dinei fez melhor do que o companheiro de profissão. O atacante do Vitória gira de forma sensacional e acerta um chute melhor ainda. Magrão, goleiro do esporte, não esperava que o atacante pudesse fazer isso. Prata para ele. A primeira posição vem na da Argélia. O apelão leva o nome de Yaha Xerif. O jogador do Bejaia domina e dispara de muito longe para assinar uma obra de arte. Um golaço sensacional. Cara, da Argélia, que golaço do argelino, hein? Brincadeira, pegou de primeira ali. E o Della Torre, que fez gol do Atlético Paranaense, é do Rio Preto. Jogou no Rio Preto, revelado no Rio Preto e passou pelo Porto de Portugal. E depois do intervalo, as pataquadas. E você vai conhecer o peladão que queria jogar rugby. Nós já voltamos!